Perto de 500 pessoas com deficiência vivem isoladas no nosso país durante grande parte do dia. Os dados são da GNR que, em dezembro do ano passado, iniciou um programa dedicado a este tipo de população. Dos casos sinalizados, alguns foram encaminhados para juntas de freguesia e câmaras municipais e outros integraram o programa Residência Segura da Guarda Nacional Republicana.